Fabiano Donato Alves, que prefere ser chamado de Fabiano Alves, é a nossa nova contratação e está à disposição de vocês. Minhas características são atacando bem, marcando bem, saindo com a bola bem. Na minha base toda eu jogava de primeiro volante e agora no profissional eu identificava mais o segundo. E estou indo nessa segurança de segundo, vou primeiro, para mim tanto faz. Fabiano, o que te atraiu para vir para o Londres? Eu estava vendo as campanhas que eles estão fazendo aqui no Campeonato Paranaense, estão vendo o brasileiro. Vi um pessoal, um grupo bom, de se comunicar no campo, treinei ontem, fui bem recebido pelo grupo. Eu tenho que durar o melhor que for a sair pelo grupo. Fabiano, a gente observa aqui que você realmente passou por grandes clubes aí na base, né? Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Figueirense. Você encara como uma oportunidade agora, até pela visibilidade que tem a CLB, você encara como realmente uma oportunidade para alavancar aí a sua carreira? É, o Londrina, um clube de expressão, aqui eu, se Deus quiser, correr tudo bem, mostrar meu futebol, tentando voltar com uma grande equipe também e voltar praticamente lá em cima. Esse é o meu objetivo, porque é estar jogando, estar trabalhando e isso aí. Você acha que até pela concorrência, você teve poucas oportunidades, assim, de repente, para subir, por esses clubes onde você passou, até pela concorrência que tem nesses grandes clubes aí? É, infelizmente, é muita dificuldade para você manter lá em cima, ter que estar montando, não é um só leão, dois leão por dia. Praticamente, eu vim para cá, onde eu joguei também no Tigres do Brasil, identifiquei mais jogando para fazer um gol, aí criou uma perspectiva de vim para cá para o Londrina. Na sua ficha aqui, consta que você fez 18 jogos pelo Tigres e 3 gols, não é uma média ruim para um volante aí de gols. Como é que foram esses gols? De cabeça, você chega de fora da área para finalizar, qual que é essa sua característica de finalização mesmo, de forma da rede? Finalização, eu te prometo ser muito bem com a perna, mas de cabeça, se jogar, sai gol. Esses três que você anotou, foi tudo o remate ali? Foi tudo de cabeça, pela jogada aérea, os três de cabeça. Como é que você está fisicamente? Você estava treinando, depois do Campeonato Carioca, você continuou trabalhando, como é que está a questão física? Então, a questão física está boa, quando eu saí do Tigres, se apresentei no Corinthians, fiquei mantendo lá, aí eu vim para cá com a posição física boa. Você tem contrato com o Corinthians ainda? Tenho, até 2017. Só de lesão, não é o campeão? Não, não, nunca tive lesão, graças a Deus. Acertando a documentação, você já está pronto para entrar em campo, então? É, acertando a documentação, ter a oportunidade de mostrar o futebol em campo, que treino é uma coisa, jogo é outra, e agradar o professor, que tem vários volantes experientes, bons, já rodou pelo escudo brasileiro, pretendo mostrar uma característica para ele, mostrar para ele confiança, ele treina em campo. A documentação dele está adiantada, nós estávamos só aguardando a prorrogação de contrato dele com o Corinthians, já saiu no BID hoje, nós já estamos providenciando, muito provavelmente amanhã já esteja à disposição.